Para você acompanhar a partir de agora a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira, quem coordena os trabalhos é o deputado Carlos Henrique. Neste momento, o deputado Ulisses Gomes se aproxima ali da mesa para fazer a leitura da ata da reunião anterior. Lembrando que desde ontem o plenário da Assembleia voltou a se reunir presencialmente. Há na verdade uma estrutura híbrida. Caso os parlamentares prefiram participar da reunião de forma remota, também é possível por meio do Zoom. Em 18 de novembro de 2020, às 10 horas e 11 minutos, havendo o número regimental, a presidência declara aberta a reunião, comparecendo aos deputados conforme quórum. O deputado Ulisses Gomes, segundo o secretário ad hoc, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. Nesse passo, o presidente profere decisão respondendo à questão de ordem suscitada pelo deputado Sargento Rodrigues na reunião ordinária realizada no dia 17 e presta esclarecimento sobre a reunião. Nos termos do edital de convocação, passa-se a segunda parte da reunião, em sua segunda fase, uma vez que não há matéria a ser apreciada na primeira fase. Anunciada a discussão em segundo turno, o projeto de lei 448-2019, e tendo sido encerrada, faz uso da palavra para encaminhar a votação da matéria, o deputado Arlen Santiago, após o que é o projeto submetido à votação nominal e aprovado, ficando, portanto, aprovado em segundo turno o projeto de lei 448-2019, na forma do vencido em primeiro turno. A seguir, são submetidos à discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, em segundo turno, o projeto de lei nº 1140-2019, na forma do substitutivo nº 1, e em primeiro turno os projetos de lei nº 1010-2015, na forma do substitutivo nº 1, 4.054-2017, na forma também do substitutivo nº 1, com a emenda nº 1, com a emenda nº 1, 4.491-2017, na forma do substitutivo nº 1, 4.868-2017, na forma do substitutivo nº 1, este prejudicando a emenda nº 1, 5.159-2018, com a emenda nº 1, 146-2019, na forma do substitutivo nº 1, 149-2019, na forma do substitutivo nº 2, este prejudicando o substitutivo nº 1, 386-521-2019, este com a emenda nº 1, e 1.147-1214-2019, este na forma do substitutivo nº 1, prejudicando as emendas nº 1 a 3. Ato contínuo, fazem uso da palavra para a declaração de voto a deputada Laura Serrano, os deputados Charles Santos, Sargento Rodrigues e Cristiano Silva, e a deputada Andréa de Jesus. Esgotada a matéria destinada a esta fase, passa-se a terceira fase da ordem do dia, momento em que são submetidos a discussão e votação nominal e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de leis, 448 e 1.140-2019. Na sequência, faz uso da palavra para a declaração de voto o deputado Gil Pereira. Cumprido o objetivo da convocação, a presidência encerra a reunião, desconvocando a extraordinária de hoje às 18 horas e convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas, com a ordem do dia já publicada. Levanta-se a reunião. Esta é a ata, presidente. Obrigado, deputado Ulisses. Em discussão, a ata. Não havendo quem sobre esta se manifeste, doa por aprovada. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Com a palavra, deputado Ulisses Gomes. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados presentes aqui na sessão, que nos acompanham de forma remota também. Toda a Assembleia Legislativa e todos que nos acompanham pela TV Assembleia. Cumprimentar todos e a todas. Presidente, dado o momento em que encerramos essas eleições, eu queria aqui me dirigir para compartilhar uma breve reflexão que a gente tem feito diante desse cenário eleitoral. e compartilho, obviamente, pedindo a atenção de todos e todas para que a gente possa, no debate, aprofundar o nosso trabalho cada vez melhor aqui. E é nesse sentido, senhor presidente, que é pelos resultados das eleições municipais que eu quero aqui me dirigir a cada um e a cada uma. As eleições que encerramos no último domingo, que definiram e que definem quem vai coordenar as políticas públicas que afetam mais diretamente o dia a dia do cidadão. É na cidade que as coisas acontecem. O atendimento primário da saúde, a educação básica, as condições de moradia, a coleta de lixo, o saneamento, o transporte, a infraestrutura urbana, é onde realmente as demandas do dia a dia que as pessoas sentem. Tudo isso foi depositado ali, nas urnas no último domingo. Importante considerar a importância do avanço que isso representa. O entendimento da população sobre o quão nocivos são esses políticos de discursos de ódio às minorias. Num dos anos mais terríveis, senhor presidente, da história deste país, em que enfrentamos um avanço do conservadorismo, uma crise financeira e social quase sem precedentes, além de uma pandemia que já matou mais de 166 mil brasileiros e brasileiras, a resposta das urnas foi clara. A população demonstrou sua clara insatisfação, sobretudo com a figura do presidente Jair Bolsonaro. Foi ele o maior derrotado nessas eleições. Foi ele o maior derrotado nessas eleições. A maioria dos candidatos apoiados por ele foram derrotados. É importante, sim, registrar e considerar a importância do avanço que isso representa. O entendimento da população sobre o quão nocivos são esses políticos de discurso de ódio, ódio às minorias, de negacionismo à Covid. É preciso encarar, presidente, tais avanços como uma fresta, um ponto de partida para que possamos redobrar a luta de superação dessa grave crise social e política que tanto penaliza o nosso povo. A luta para superar este momento obscuro da nossa história, o momento em que o desemprego aumenta a cada dia, o momento em que lidamos com a ameaça iminente de uma segunda onda da Covid, sem termos, na prática, superado, de fato, a primeira onda, enquanto o presidente nos classifica de, abre aspas, maricas, fecha aspas, e coloca a nação sob ameaça com uma ridícula declaração de guerra aos nossos maiores parceiros comerciais. A derrota das candidaturas que continuaram se aliando, aquelas que continuaram se aliando a esse discurso de ódio e perseguição às minorias, de desprezo às instituições democráticas, de criminosa omissão diante da Covid, e ainda pior, de obstrução às recomendações e iniciativas da ciência, fundamentais para a superação da pandemia, que nos transformou no segundo país em mortes por Covid, deve ser vista, presidente e deputados e deputadas, como o primeiro passo na conscientização da população. Deve ser ouvida por nós, nas casas legislativas e os executivos, como um grito único da população. Não queremos mais esse Brasil de ódio e ignorância. Queremos de volta nosso Brasil de desenvolvimento e oportunidade para todos. Esta eleição nos chamou a isso, nos chamou a atenção para isso. Boa parte deste Brasil, cansado de tanto ódio às minorias, cansado de tantas mortes, deixou de ir às urnas. Tivemos abstenção recorde nesse primeiro turno. Uma média de 23% da população deixou de voltar. E o motivo, sabemos, não foi apenas o medo de contrair o coronavírus, pois a abstenção foi alta em municípios em que a população está, infelizmente, levando uma vida quase que normal. Quadro, neste caso, muito diferente do que vimos nas recentes eleições nos Estados Unidos, cujos eleitores compareceram em massa para votar, apesar da trágica situação que enfrentam, pois a política negacionista e neoliberal de Trump colocou a nação mais poderosa do mundo no primeiro lugar em número de mortos por Covid. E em segundo lugar, copiando a política negacionista, está nós, estamos, o nosso país, graças à irresponsabilidade do presidente da República. Mas foi justamente esta, a outra grande derrota que Bolsonaro sofreu. Ver Biden, presidente eleito, principal adversário de Trump, vencer as eleições. Essa foi a resposta do povo daquele país a tanto ódio, a tanta homofobia, xenofobia, e as mortes de seu líder lunático provocou. E esta será, se Deus quiser, na minha opinião, compartilhando essa reflexão, a resposta do nosso povo ao seguidor de Trump aqui no Brasil. Mas são muitos desafios que os próximos prefeitos eleitos, sejam eles quais partidos forem, terão. Não será fácil assumir uma prefeitura diante do caos de um Brasil que saiu da oitava maior economia do mundo para a décima segunda, como consequência da desastrosa política econômica de Paulo Guedes, cuja única base é vender, vender, vender o patrimônio público, aliado à irresponsável política das agências reguladoras, como demonstra o apargão que levou a amapar a idade medieval. Uma política econômica que se dedicou sistematicamente em eliminar os direitos dos trabalhadores, cortar recursos da educação e da saúde, destruir a política de segurança alimentar da nossa população, que está pagando preço com o aumento surreal do arroz, do feijão, do milho, e cujo principal resultado foi a volta da fome e o aumento da pobreza e da desigualdade. O primeiro grande desafio dos prefeitos e prefeitas será dar continuidade à luta contra a Covid, garantindo, antes de mais nada, da vacinação da população em seus municípios, em função da absoluta falta de coordenação e iniciativa do Ministério da Saúde. São muitos os desafios, mas também é grande, amigos e amigas, a nossa esperança em tempos melhores. No último domingo, começamos a testar as urnas uma vacina contra Bolsonaro e sua política de minar as instituições democráticas internas e de isolamento do Brasil no cenário político-econômico mundial. Podemos dizer o mesmo em relação ao chamado Partido Novo, aqui em Minas Gerais, que surgiu de uma onda conservadora do bolsonarismo, mas rapidamente mostrou à população que, de novo, não traz nada, pois, de fato, representa a velha proposta neoliberal de vender, vender e vender o patrimônio público construído pelos mineiros. Vender as nossas riquezas mineiras sem a devida compensação em impostos e benefícios para o Estado. É cortar recursos da educação, da saúde, da ciência e tecnologia. É reduzir salários e direitos dos trabalhadores. Agora mesmo, a discussão que estamos tendo aqui de ontem para hoje, o governador Zema estava negociando um acordo às escondidas com a Vale, um acordo silencioso, sigiloso, atrapelando o poder legislativo e ignorando a orientação da Fundação João Pinheiro para conceder um absurdo desconto para que a Vale, neste caso, pague menos da metade da multa de indenização prevista em torno de 54 bilhões de reais que seriam necessários para reparar minimamente os danos do crime causado que a empresa cometeu em Brumadinho, que matou mais de 200 pessoas e causou danos morais, sociais e ambientais para diversas comunidades mineiras. Um crime irreparável causado pela ambição e negligência da Vale. Por sorte, a pressão e a seriedade e o compromisso da Assembleia Legislativa, do presidente, deputados e deputadas foi fundamental para fazer o governador mudar de ideia e recusar, pelo menos momentaneamente, essa proposta. Por tudo isso, candidatos apoiados por ele, o governador de Minas, Romeu Zema, que pertence ao Partido Novo, na sua cidade, em Contagem, em Juiz de Fora, aqui na capital e tantas outras que ele participou não foram eleitos. Quero aproveitar para saudar com muita alegria o papel desempenhado, e eu quero registrar aqui, com muita alegria, pelas mulheres e o crescimento da sua participação nesse processo eleitoral. Em especial, nossas companheiras de bloco parlamentar, deputada Leninha, por sua belíssima atuação em Montes Claros. A companheira, amiga, deputada Marília Campos, que concorre ao segundo turno em Contagem, além da nossa guerreira, Margarida Solomão, em Juiz de Fora, e o importante crescimento da participação das mulheres e da diversidade, tendo como exemplo a composição da Câmara Municipal de Belo Horizonte com a eleição de 11 mulheres e a primeira vereadora trans da história da cidade, que tenho certeza farão a diferença. Finalmente, dirigindo a cada um e a cada uma, quero parabenizar os amigos, companheiros e companheiras que se candidataram onde a gente teve a oportunidade de participar e temos a nossa atuação no sul, sudoeste de Minas, no noroeste de Minas. Regiões onde temos a oportunidade de estar no dia a dia, conhecendo e que participaram de forma democrática, limpa, transparente e fizeram lindas campanhas, que levaram o nosso projeto da reconstrução do Brasil a toda a população. Parabéns a todos e a todas que colocaram seus nomes à disposição para servir ao nosso povo. na pessoa do meu amigo prefeito Roberto Silva, eleito mais uma vez na cidade da campanha, todos, amigos e amigas que foram eleitos, quero cumprimentar e registrar o nosso compromisso. Na pessoa da querida companheira Andressa do Coletivo, junto dela, Priscila, o Bruno, o Hernani, que resgataram a cidadania do nosso partido, assim como tantos e tantos candidatos e candidatas vereadores lutando por esse direito de ser respeitado, de defender suas ideias e resgataram o espaço na Câmara Municipal de Itajubá, levantando a bandeira da diversidade, das minorias, elegendo um coletivo para nos representar naquela cidade. Em nome de vocês, vereadores eleitos hoje, a todos vereadores e vereadoras eleitos, e na pessoa do meu amigo, companheiro Douglas Martins e doutora Jaqueline, que não venceram as eleições num resultado eleitoral, mas tiveram uma vitória política inegável, assim como tantos outros que tiveram essa mesma disposição de estar à frente desse processo eleitoral. A vitória política, a construção política é o principal papel que cada um e cada uma deve cumprir na defesa e a construção e fortalecimento da nossa democracia. Eu tenho certeza que vocês assim o fizeram com dignidade e em nome de vocês cumprimento a todos e a todas. Que, com certeza, nos representam muito. Parabéns a todos e a todas que colocaram seu nome à disposição para servir o nosso povo. e não somente aos que conquistaram merecidamente, como eu disse, suas vagas nas câmaras e nas prefeituras, mas aqueles que não foram eleitos, pois cada projeto fez a diferença no resultado final para não deixarmos retrocedermos mais ainda a noite escura do conservadorismo que tanto maltrata a nossa população. Nossa luta fortaleceu nesse momento. Me orgulho de estar do lado certo da história, ao lado de cada um e cada uma que travou essa batalha na luta pela democracia, por uma sociedade justa, fraterna, e me comprometo cada vez mais a servir ao nosso povo mineiro ao lado destes guerreiros de luta. Seguimos em frente. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Ulisses Gomes. Próxima oradora inscrita, deputada Andréia de Jesus. Boa tarde, presidente. Boa tarde, colega deputados e deputadas que estão aqui na casa, que estão acompanhando online, mas também quero cumprimentar todos os mineiros e mineiras, todos aqueles que estiverem acompanhando a TV Assembleia e aqueles que receberão esse pronunciamento, que, na verdade, essa tribuna nos coloca um lugar em destaque, mas eu quero continuar a me posicionar como fiz durante todo esse período em que a gente esteve ausente da casa, mas de manter a voz negra denunciando e trazendo a voz de outros que aqui não estão, mas que reafirma meu compromisso em vocalizar as lutas, lutas essas que não deixaram de continuar combatendo uma série de opressões e, graças a Deus, nessas eleições, e aí não dá para não dizer também do processo eleitoral municipal quando saímos vitoriosas. As casas legislativas do país terão mais presença feminina, terão mais presença da diversidade, mas mais do que isso, temos hoje uma militância negra preparada e se preparando para ocupar espaço de decisão. essa é a grande vitória política que nós trouxemos para 2020. Com todo o desafio que foi fazer campanha, se colocar nas ruas, o povo negro, as mulheres, os trans, os grupos LGBTs, que e mais, se preparam para ocupar cada vez mais esse lugar que era estranho a nós e estranho ao nosso corpo. Então, a democracia, embora muitas vezes foi questionada durante esses dois anos de bolsonarismo, nesses dois anos em que a gente ouve ameaças à liberdade de expressão, perseguição a jornalistas, a gente percebe que a democracia construída no cotidiano, ela se manifestou nas urnas, seja aqui na capital de Minas Gerais, mas nas capitais de outros estados e a gente hoje consegue ter fôlego para discutir diversidade de pensamentos, de corpos, de política e por isso é sim um ano vitorioso, mesmo com a pandemia, mesmo a gente hoje ainda continuar sofrendo e não tendo resposta concreta em relação à segurança sanitária, nós temos uma democracia fortalecida porque a gente tem diversidade de pessoas participando do processo eleitoral. Isso precisa estar registrado na história desse país. George Floyd morreu denunciando a falta de oxigênio. nós ainda vivemos falta de oxigênio mas a morte de George Floyd mudou as eleições dos Estados Unidos. O povo negro também se organizou para votar. Essa referência dos Estados Unidos também chegou aqui no Brasil. Estamos cada vez mais nos preparando para ocupar esse lugar hegemonicamente ocupada por homens brancos, herdeiros, herdeiros no sobrenome, herdeiros na política e romper isso é um legado histórico importante e eu quero registrar nessa tarde o quanto isso precisa aparecer mais do que os números de urna é a reação daqueles que foram alijados do processo político até aqui. Mas eu me escrevi também para dizer o quanto mesmo durante a pandemia mesmo com as ausências dessa casa mas acompanhando de forma remota todas as ações do Estado a gente vem cada vez mais se surpreendendo com o Estado privatizando ou terceirizando serviços públicos essenciais. As últimas audiências que a Comissão de Direitos Humanos presidiu nessa casa nas últimas semanas todas elas denunciam a forma como o Estado tem entregue serviços de segurança serviços e mais do que isso o Estado tem feito parceria com empresas criminosas para dar manutenção a políticas essenciais. Quando eu digo isso eu estou dizendo fazendo sonoridade aqui o que o deputado Ulisses trouxe que é esse acordo é escandaloso mas é um acordo do Estado com a Vale para receber volumes altíssimos para reparação de serviços que são essenciais do Estado com dinheiro de vidas que se cefaram e que até esse momento a Vale não se responsabiliza. Nos cinco anos do crime de Mariana nós fizemos uma audiência aqui nessa casa para trazer a voz daqueles que de fato foram atingidos direto ou indiretamente e que a Vale não reparou e que as empresas associadas à Vale não repararam mas já nessa audiência o Estado anunciava que estava caminhando para um acordo e eu gostaria de compreender mesmo com o meu curso de direito mesmo como advogada entender como que o Estado pode se colocar no lugar dos atingidos para fazer acordo com a Vale receber volume de dinheiro enorme e que ainda nem se chegou à conclusão do valor que a Vale deve sim ao povo mineiro nós nem questionamos a Vale tem sim que reparar vários equipamentos públicos destruídos bombeiros militares corrigindo um erro da Vale um crime mas essa criminosa senta no banco dos réus e negocia direto com o Estado seja nos helicópteros que o Zema acompanha do alto os crimes seja por intermédio do próprio judiciário o que a gente ouviu nas audiências tinha um juiz presente e eu pergunto se um juiz pode emitir opinião política numa casa política sobre um processo que ele está à frente dele para dizer que nesse momento o acordo é uma expansão do diálogo nós sabemos e eu defendo sim que as ações que a gente tem cada vez menos ações no judiciário que a gente trabalhe na conciliação mas o que nós estamos ouvindo o que a gente ouviu na audiência e o que a gente soube pelas redes sociais porque é dessa forma que o Estado nos trata o Estado o Executivo o Governador Zema trata a Assembleia Legislativa sempre mandando recado por redes sociais é de que o Estado está negociando aquilo que é bem comum esses dados o que está sendo negociado como que esse recurso vai ser usado precisa de participação social precisa de participação dos atingidos essa é uma grande demanda que inclusive ontem os atingidos com a sua vida interrompida de barão de cocais de ouro preto de macacos estão todos atentos a essa movimentação da Vale que senta com o Governador que senta com alguns poderes com porta fechada mas aqueles que perderam a casa que perderam a forma de gerar renda o trabalho o seu ofício perdeu os filhos não consegue ter a vida reparada não consegue seguir adiante muito pelo contrário as denúncias são cada vez mais graves em barão de cocais por uma decisão judicial mais uma vez desses juízes que tem um comportamento que nos leva a crer que não tem imparcialidade na decisão suspende o auxílio emergencial durante a pandemia as pessoas lá em Barão de Cocais ainda estão fora de suas casas não puderam voltar para casa não puderam voltar para sua vida que são áreas rurais que tinha ali uma vaquinha que tinha ali a sua horta que viviam de da renda da agricultura familiar estão até hoje em hotéis e a Vale agora suspende o pagamento do hotel presidente a Vale o assistente social da Vale falou nós vamos parar de pagar o auxílio porque as pessoas acomodam vai virar igual Bolsa Família ninguém vai querer voltar a trabalhar mais esse é o argumento do assistente social contratado pela Vale que passa de casa em casa conversando com as pessoas e hoje ela anuncia novamente que vai evacuar mais de 40 famílias qual é o laudo que determina que uma mineradora que nem sequer é brasileira que nem sequer tem acionistas brasileiros determine que uma cidade inteira seja evacuada da noite para o dia cadê a defesa civil como pode ela apresentou nós temos aqui está aqui nas redes sociais ela pediu a evacuação de 40 famílias em Barão de Cocais hoje dizendo que há risco eles vão ter que fazer manutenção na barragem que estava parada uma outra barragem em Barão de Cocais e que por isso as famílias vão ter que sair que laudo é esse quem é que quem é que comprova como a própria empresa apresenta laudo desapropria as pessoas porque a grande denúncia presidente colegas aqueles que acompanham que o que tem acontecido no nosso estado é a perda da nossa soberania se no primeiro momento o governador quer fazer um acordo bilionário com a Vale recebendo recurso para manutenção de escola para construção de viaduto tem a história de um rodanel mas o rodanel vai passar aos caminhões da Vale mesmo é obra para beneficiar a própria mineradora limpar a imagem dela para fora limpar a imagem do estado também o estado infértil o estado indigesto o estado desrespeitoso autoritário porque toma decisões sem participação essa mesma mineradora que já comanda o estado porque agora ela financia as ações do governo do estado que é esse o objetivo do acordo financiar obras do governo do estado obras paradas obras inacabadas obras que nem tinha interesse em levar adiante essa mesma mineradora também determina quando as pessoas entram e saem na cidade isso tudo é para dizer o quanto a gente vai continuar aqui inclusive resgatando o papel do parlamentar resgatando o papel dessa casa nós estamos aqui caminhando para a votação do orçamento como discutir orçamento se o estado tem agora tenta legitimar um caixa dois que incidência tem os parlamentares em fiscalizar o orçamento do estado se o estado está criando um fundo um caixa dois não vou chamar de fundo não porque fundo é algo legal mas um caixa dois recebendo recursos da Vale recursos de empresa criminosa para dar manutenção a coisas que inclusive essa casa não terá gerência sobre a proposta do estado é criar uma ouvidoria própria uma auditoria própria com empresários internacionais a gente tem que denunciar isso porque o golpe como já foi denunciado ele não ele hoje não acontece de forma de ruptura o que esses governos tem feito Bolsonaro e Zema é desconstruir nas instituições por dentro dizendo nenhuma decisão da Assembleia Legislativa tem peso 77 deputados não interessa para o governador ele decide por fora inclusive cria orçamento paralelo e isso a gente vai seguir denunciando não só porque eu não sou anarquista eu acredito num estado forte e num estado atuante mas um estado que tenha compromisso com o bem comum por isso quero saudar aqui também a todas as candidaturas que vieram também nessa tônica de denunciar esse estado controlado por mineração por extrativismo nós acreditamos no estado forte e o estado forte é um estado diverso com corpos que tenha compromisso com o bem comum e não só o compromisso com empresas internacionais que continua colonizando esse país obrigada presidente seguiremos em luta até que todas nós sejamos livres e que esse estado seja livre dessa mineração predatória obrigado deputada andréia de jesus convido o próximo orador escrito para fazer uso da palavra deputado sargento rodrigues não está esgotado o prazo destinado e não havendo outros oradores escritos a presidência passa a segunda parte da reunião corrigindo aqui uma falha do sistema que foi atualizado nós temos ainda na ordem de oradores escritos deputado Bruno Engler convido o deputado para fazer uso da palavra deputado Bruno Engler bom então realmente não havendo outros oradores inscritos a presidência passa a segunda parte da reunião com primeira fase da ordem do dia compreendendo a apreciação de pareceres requerimentos e indicações são abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião a presidência comunica que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do regimento interno os requerimentos 6673 a 6678 6680 a 6683 2020 da comissão de segurança pública 6687 a 6689 2020 da comissão de direitos humanos publicos para os fins do artigo 104 do regimento interno as comissões permanentes comunicam a apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões comissão de agropecuária reunião extraordinária de 17 novembro de 2020 e comissão de administração pública reunião extraordinária de 18 de novembro de 2020 ciente publico-se requerimento ordinário número 928 2020 deputado João Magalhães solicitando a retirada da tramitação de projeto de lei número 514 de 2019 que aguarda aparecer em comissão a presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso oitavo do artigo 232 do regimento interno a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e os deputados para a ordinária de amanhã dia 19 às 14 horas com a ordem do dia a ser publicada foi desconvocada a extraordinária prevista para hoje às 18 horas levanta-se a reunião tenham todos uma excelente tarde esse foi o deputado Carlos Henrique que encerrou a reunião ordinária da tarde desta quarta-feira mas as atividades parlamentares continuam aqui na Assembleia e neste momento nós vamos até o auditório José Lencar onde estão reunidas duas comissões a comissão de participação popular e de fiscalização financeira e orçamentária neste momento elas recebem os relatórios com sugestões populares resultantes do processo de discussão participativa do PPAG que é o plano plurianual de ação governamental para o exercício de 2021